os presidentes anteriores indicaram, todos ali seus ministros, realmente a gente não tem nenhum que se comporta de uma forma tão canina, tão aguerrida. Tanto o Nunes Marques quanto o André Mendonça, vamos lembrar, também está ali mais ou menos cumprindo a mesma função dentro do Supremo hoje. E isso é parte de uma tônica mais geral. Então você tem na PGR, você tem o Augusto Aras, na Polícia Federal você tem pessoas também que são leais aos desígnios do Planalto, quando não são, são removidas. São vários os casos, dezenas de casos de delegados que foram removidos dos seus postos, trocados, e assim a gente segue. De fato, é aquele processo que o Levitsky descreveu de cumpinização da democracia, de corrosão das instituições por dentro, seguindo as próprias regras do jogo.